A próxima lei é a lei do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Na prática, significa o que essa lei? Que tudo que você dá, você recebe de volta. Tudo que você planta, você colhe. A lei de fluxo e refluxo. Na prática, seria assim, tudo aquilo que eu desejo para o outro, volta para mim. Tudo aquilo que eu falo do outro, volta para mim. Por isso que é tão importante viver no momento presente. Porque você vai escolher aquilo que você pensa e sente em relação às outras pessoas. E se você entender essa lei, a lei do ritmo, do fluxo e refluxo, tudo vai e tudo volta. Até porque o universo está sempre em constante movimento e vibração. Então, nada, nada é igual. Tudo está mudando. Talvez você não perceba. Mas tudo está em constante movimento, em constante mudança. Então, tudo que eu dou, volta para mim. Pare e pense bem nessa frase. Tudo que eu dou, volta para mim. Então, tudo que eu falo para o outro, volta para mim. Tudo aquilo que eu penso em relação ao outro, volta para mim. Tudo aquilo que eu sinto e penso em relação ao outro, a vida, volta para mim. Então, não seria lógico eu apenas profetizar na vida do outro? Agradecer, elogiar, ser uma pessoa que alimenta e fala bem de outras pessoas. Ah, Andressa, eu vou ficar elogiando todo mundo? Sim. Se você entendeu a lei do ritmo, é óbvio que você vai querer o quê? Dar boas palavras para o mundo. Dar elogio, dar força. Abraçar, beijar, profetizar, validar. E ao invés de criticar e julgar, quando você tem uma situação... Ah, eu tenho que... estou vendo lá que a pessoa está fazendo tal coisa errada e eu vou elogiar. Não! Você pode conversar ao invés de criticar, ao invés de julgar. Você pode colocar o seu ponto de vista. E ao colocar o seu ponto de vista, você não está julgando. Você está conversando, você está dizendo como teria uma nova visão, uma nova forma de ver. Então, você sai do pensamento da crítica para o pensamento do ponto de vista. E sempre, se você entender essa lei, não julgue mais as pessoas, porque você sabe que o julgamento vai voltar para você. Não critique mais o outro, porque as críticas voltarão para você. Não queira plantar feijão e colher rosas. Então, plante amor, semeia amor, bondade, generosidade. Doe e receba da vida com gratidão. Doe boas palavras, doe seu tempo, ajude outras pessoas. E receba quando o universo traz para você, receba com gratidão. Porque a quem tem, mais lhe será dado. A quem não tem, mais lhe será tirado. Essa lei é a lei do ritmo. Então, a partir de hoje, entendendo essa lei, você vai escolher consciente quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, quais são as palavras que você vai usar na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Na vida das pessoas que cruzam o teu caminho. Seja luz para o mundo. Ilumine as pessoas que estão à tua volta. Não com crítica, mas com a tua luz. Com a tua própria luz. E você vai ver que você começa a mudar o teu mundo. O mundo das pessoas que estão perto de você. Escolha profetizar na vida das pessoas. Não critique. Não julgue. Não ofenda. Perdoe, solte o passado e viva no presente para que a lei do ritmo funcione na sua vida. Na verdade, ela já está funcionando. Se você vive situações onde você é criticado, se você é julgado. Enfim, o sinal é que você, mesmo que de forma inconsciente, você não está percebendo, porque você está no inconsciente. Está julgando, está criticando. Não está profetizando, não está abençoando a vida das pessoas. Está com inveja, está com ciúmes. Mas isso aí vai voltar. Então, por exemplo, eu quero ser próspero. Quero ganhar dinheiro. Quero viver uma vida rica, mas eu não estou conseguindo isso. Quando eu vejo uma pessoa que tem mais do que eu, ao invés de abençoar, profetizar na vida daquela pessoa. Nossa, que legal que essa pessoa tem tal coisa. Que legal, né? Abençoar, agradecer. Porque está aprendendo alguma coisa com aquela pessoa. Você critica. Você julga. Você conta historinhas. Ou fala mal da pessoa para justificar o motivo pelo qual ela tem e você não tem. Você pode ter certeza. Que a lei do ritmo é implacável. Volta para você. Então, ao invés de criticar, de julgar. Quando você vê uma pessoa que tem aquilo que você gostaria de ter e você não tem. Abençoe. Nossa. Abençoe mais lhe será dado. Você será recompensado. Então, escolha. Escolha aquilo que você vai pensar. Aquilo que você vai dizer para as pessoas. Elogie. Valide. Abrace. Faça isso. Agradeça. Na vida prática é estar no supermercado, agradeça pela aquela pessoa que lhe atendeu. Ah, mas ela não atendeu tão bem. Não faz mal. Agradeça. Agradeça. Sorria mais para as pessoas. Você vai ver que vai vir muito sorriso para a sua vida. Abrace. Agora estamos na época que não pode abraçar, né? Que a gente tem que ter o distanciamento. Mas logo, logo isso aí vai tudo passar. E você vai poder abraçar as pessoas novamente. Quando puder, abraça. Profetize na vida da pessoa. Profetize na vida do seu filho. Na vida do seu marido. Da sua esposa. Da sua mãe. Do seu pai. Abençoe a vida deles. E profetize. Você vai ver. Não faça isso porque... Ah, eu quero que tudo isso volte para mim. Faça isso porque você entendeu o que é a lei do ritmo. Você entendeu que você planta, você colhe. Então, você está escolhendo viver de forma consciente. E aí você vai manifestar tudo o que você quer na sua vida. Vai atrair situações, pessoas. Só vem. Então, aplique a lei do ritmo na sua vida. Escolhendo o que você pensa. O que você sente. Escolha sempre. Elogiar. Agradecer. E profetizar. Na vida das pessoas. Escolha sorrir para as pessoas. Agradecer. Não importa. Quem que seja. Escolha sempre. Quando estiver perto de uma pessoa. Aquela pessoa que você vai estar perto. Você vai transformar o mundo dela para melhor. Com a luz. Com a luz que você tem. Porque você vai estar em uma alta vibração. Em uma alta energia. E com as palavras certas. Você vai mudar. Manifestar. Um bem estar na vida daquela pessoa. Usando aí a lei do ritmo.